Música Prendita a luz dos teus olhos São como estrelas sem fim Que ao largo da noite Grande clareia os rumos Pra mim Nem o lume E das alpacas de uma encília domingueira Não aproxima teu brilho Quando me miras faceira Só peço ao tempo prendida Que nos norteia e conduz Que possa gastar minhas horas Seguindo sempre esta luz Que possa gastar minhas horas Seguindo sempre esta luz Lembranças varão lonjuras Quando recordo que a outra hora O teu sorriso a janela me guiava A estrada fora O teu sorriso a janela me guiava A estrada fora Ah, se eu pudesse eu guardava Te juro, prenda faceira Este riso em um relicário Pra durar a vida inteira Este riso em um relicário Pra durar a vida inteira Que assim sigamos no mar Como esteio lado a lado Projetando a mesma sombra Arriscando o mesmo traçado Projetando a mesma sombra Arriscando o mesmo traçado Quando um amor amadurece Vem os frutos descendência De Deus o maior regalo Renasce em nós a inocência De Deus o maior regalo Renasce em nós a inocência Em forma de prece Eu peço que logo adiante O piazito Cresça arrastando alpargatas Para honrar o pago bendito Cresça arrastando alpargatas Para honrar o pago bendito Talvez o meu simples canto Que sempre foi tua morada Renascei viejos em canto Diante esta copla arrimada Renascei viejos em canto Diante esta copla arrimada Segure minha mão E venha semeando flores na estrada Que aquele que vem por diante Vai colher noutra voltiada Que aquele que vem por diante Vai colher noutra voltiada Que aquele que vem por diante Vai colher noutra voltiada Prende-te a luz dos teus olhos, são como estrelas sem fim Prende-te a luz dos teus olhos, são como estrelas sem fim Prende-te a luz dos teus olhos, são como estrelas sem fim Prende-te a luz dos teus olhos, são como estrelas sem fim